Música Perdido eu, mas escuridão foi que Jesus deixou E com a luz do seu amor as trevas se ciclou Meu alegre anda a sua luz, pois agora Cristo me conduz Desde que me achou da morte me livrou, ando sempre alegre e Cristo me salvou Andando estou na luz de Deus que nos se comunhão Prossigo sempre com vigor deixando o mundo vão Meu alegre anda a sua luz, pois agora Cristo me conduz Desde que me achou da morte me livrou, ando sempre alegre e Cristo me salvou Eu faço, faço, então verei Jesus o Salvador O qual a sua vida deu por mim e o pecador Eu alegre anda a sua luz, pois agora Cristo me conduz Desde que me achou da morte me livrou, ando sempre alegre e Cristo me salvou Eu faço, então verei Jesus o Salvador